Hora de a gente conversar com os nossos correspondentes internacionais, começando nos Estados Unidos, onde aí na região de Nova York, né, Barão, aconteceu um dos maiores incêndios registrados dos últimos anos. Boa tarde pra você, Barão. Olá, Coutinho. Boa tarde pra você, pra Gabi e todo mundo aí no Brasil. Foi uma tragédia. 17 pessoas morreram, entre elas 8 crianças, 13 estão internadas em estado grave depois que o incêndio atingiu um edifício residencial de nove andares na região do Bronx, que fica aqui mais ao norte de Manhattan. Hoje, peritos estão, desde o início da manhã, identificando, investigando possíveis falhas nesse incêndio considerado o mais trágico dos últimos 30 anos aqui em Nova York. Tudo teria originado num problema, num aquecedor elétrico, em um dos quartos. As chamas se alastraram rapidamente. Os bombeiros chegaram em três minutos, usaram mangueiras pra tentar controlar o fogo, escadas pra retirar os moradores, mas vítimas foram encontradas em todos os andares. O prefeito de Nova York, Eric Adams, lamentou a tragédia e prometeu revisar todos os protocolos de segurança nos edifícios da cidade. Segundo ele, portas corta-fogo, que poderiam evitar a propagação das chamas, não estavam fechadas. Por lei, todos os prédios aqui em Nova York contam com detectores de fumaça e, quando acionados, faziam um barulhão, um barulhão bem alto mesmo. Só que muitos moradores desse edifício no Bronx acharam que era um alarme falso e muitos não deixaram os apartamentos a tempo. Esse foi o segundo incêndio que deixou vítimas aqui nos Estados Unidos nos últimos dias. Doze pessoas morreram, incluindo oito crianças, num incêndio na semana passada, no complexo residencial na Filadélfia. Já sabe que lá nesse local, os detectores de fumaça falharam na hora do incêndio. Que coisa, que tristeza. Obrigado, Varão. Até amanhã, boa semana. Bom trabalho para vocês. Até mais. Valeu.